Quando acontece um incêndio no edifício, todos procuram a porta para se salvarem. A religião tem como fim principal a salvação do homem. Mas como nem toda porta leva à salvação do incêndio, também há religiões que são portas sem salvação. Quando estudamos a vida de Cristo, encontramos duas declarações importantes para os que estão ansiosos por salvação. Eu sou o pastor Agnaldo Campos. Nesse canal, estamos sempre trazendo a palavra de Deus para edificar sua vida. Então verifique a sua inscrição no canal e ative o sino de notificações. Assim, você será avisado pelo YouTube sempre que eu postar um vídeo novo. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achar a comida. João 10, verso 9. A primeira declaração importante, eu sou a porta. Cada palavra tem sua importância nessa declaração. Eu designa a pessoa divina do Filho Unigênito de Deus. É aquele que morreu na cruz pelos pecados do mundo. Jesus está dizendo, eu sou tudo aquilo que você precisa. Eu sou a porta que ninguém pode fechar. Eu sou luz. Eu sou amor. Eu sou saúde. Eu sou prosperidade. Eu sou abundância. Eu sou fartura. Eu sou cura. Eu sou. Eu sou. Diga o que você quer que lhe aconteça. Assim é. Assim é. Assim é. Se você crer, conseguirá alcançar seu objetivo. Eu sou é Deus em ação em você. Segunda palavra importante, a porta. É o que o homem vem procurando durante toda a sua existência. A humanidade, no seu anseio, tem fabricado muitas portas. A mitologia está cheia de tais portas. A mitologia antiga e a moderna, que é pagã, ambas têm proposto caminhos e atalhos perigosos que podem nos afastar da salvação eterna. De tantos caminhos e atalhos, só existe um caminho até Deus. Jesus. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. João 14, verso 6. Segunda declaração importante. Se alguém entrar por mim, será salvo. A primeira palavra é SE. É a palavra da condição para a salvação. Jesus não irá salvar o mundo inteiro. Jesus morreu por todos, porém nem todos creem em sua morte e ressurreição. A palavra de Deus afirma, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, verso 16. Segunda palavra, por mim, indica o único meio de salvação. Não é pela cultura, por reformas de costumes ou por batismo que se obtém a salvação, mas só por Jesus Cristo. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens em que devamos ser salvos. Atos 4, verso 12. Por que só Jesus pode salvar e intermediar a Deus os homens? Primeiro, porque ele é o único que deu a sua vida em sacrifícios pelos pecados. Mas este, havendo oferecido o único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Hebreus 10, verso 12. Segundo, porque ele é o único que derramou sangue inocente. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Primeira Pedro, 1, verso 19. Terceiro, porque ele é o único que não pecou. Porque para isso fostes chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo, para que se gás as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Primeira Pedro 2, verso 21 a 22. E quarto, porque ele é o único que ressuscitou glorificado. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Primeira Pedro, 1, verso 21. Sendo assim, ele é o único salvador. Pois se ninguém pode ser o que ele é e fazer o que ele fez e faz, logo ninguém pode salvar e muito menos intermediar. Se você está procurando a salvação, aqui está. Agora, tudo depende de você. Deus não irá forçá-lo a entrar. A porta está aberta. A porta é Jesus. Para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Deus te abençoe em Cristo Jesus.